Quando eu passo você olha Faço o dia, faço o dia Todo dia, toda hora Vai pra puta que pariu Vai com o tipo, Ricardo Vai me botar na sua lista Batei comigo, não Vou me acabar da revista Fio, 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 fio Fio, 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 fio Fio, 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 fio Fio, 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 fio Na mubuca do metrô No abuso de ilusão Lá no ponte, não dó Tira o olho, tira a mão Tem cachorra, tampa linda Na telinha, tô de bota Comigo não tem pago Vai ser pago nesse top então Fio, 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 fio Fio, fio, fio Fio, 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 fio Fio, fio, fio Quando eu passo você olha A cumprir, a cumprir, a cumprir Todo dia, toda hora Vai pra puta que pariu Vai com o tipo, Ricardo Vem botar na sua lista Fio, 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 fio 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 Fio, fio Fio, fio Fio, fio Fio Aplausos Aplausos